Hello meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar todos os aplicativos que tem no meu celular Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a França Felice Sou apaixonada por moda, por beleza, por viajar E aqui no Youtube a gente fala sobre tudo isso Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal Pra quem ainda não é inscrito Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos Tira o vídeo e compartilhar se você já gostou do tema Comentem aí qual desses aplicativos vocês tem no celular de vocês E qual que vocês tem no celular de vocês que eu não citei aqui, que eu deveria ter no meu E é isso E não esquece de me seguir lá no Instagram, eu estou compartilhando sempre conteúdos incríveis por lá Então bora começar o vídeo Então vamos lá para o vídeo, né pessoal É o meu iPhone agora, é o iPhone 11 Pro Max De 256GB Ele é o verdinho, maravilhoso, Midnight Green Estou apaixonada Poderia fazer um unboxing pra vocês? Poderia ter feito, mas a pessoa é o que, né? Ansiosa Agoniada, nada É que eu não posso ficar sem celular, entendeu? Então aí a gente comprou, eu vendi o meu Aí a gente foi lá comprar E aí não deu pra fazer nada Então, como eu falei pra vocês, o celular é o iPhone 11 Pro Max De 26GB Meu anterior era o 10S Max Começando aqui então, pela primeira tela Temos os aplicativos normais do celular, né? Mensagens, calendário, fotos, câmera Aí em vez do tempo Em vez do aplicativo do tempo Eu baixei esse Aqua Weather Que diz que é mais preciso e tal Então eu baixei ele Ele é bem interessante Você consegue ver ele a cada hora, diária Pode adicionar várias cidades aqui também Ele te dá a temperatura real A temperatura... Como é que eu vou te falar? Como é que é aquele... Sensação térmica Isso Sensação térmica E te dá também a sensação térmica no vento Acho que é isso aí que tá escrito aqui Então, aí ele te dá aqui a cada hora Como é que vai tá a temperatura A mínima, a máxima Se vai chover, se não vai chover E eu gosto bastante desse aplicativo Então, no lugar do tempo Que é o que já vem no iPhone Eu coloquei esse aqui Aí tem relógio, notas, lembretes Que eu gosto bastante de utilizar também Justamente pra lembrar de coisas, né? Que daí eu coloco ali Um horário E o dia que eu quero ser lembrada Daquela coisa E ele me avisa Aí ele fica todo dia Ali na tela principal Até eu concluir aquela tarefa Tem o App Store Ajustes, telefone Do lugar do Maps Que vem no celular Eu coloquei o Google Maps, né? Que todo mundo já conhece Aí tem os aplicativos que eu mais uso Que é o Facebook O YouTube O Netflix Spotify Que vocês já conhecem Lightroom InShot Que é um aplicativo muito legal De edição de vídeo Então aqui você pode editar foto Também fazer colagem Mas eu gosto dele pra vídeo Aí você, por exemplo Pega um vídeo aqui seu E você pode editar Ele aqui Pode selecionar vários vídeos Pode adicionar música Mudar o formato dele aqui Consegue adicionar texto também Inclusive eu já ensinei isso lá no meu Instagram Pra vocês Você pode escrever o nome aqui embaixo Digamos assim Você pode editar ele Aqui nesse cantinho aqui Você pode colocar um efeito nele Então tem vários efeitos Que você pode fazer nesse texto Nesse aplicativo Eu acho bem bacana Muito legal Também temos Várias outras funções Tem a função de adicionar adesivo Então ele tem O aplicativo Ele já te dá alguns adesivos E você consegue Colocar alguns adesivos Que você tem no próprio celular Já também Então ele É muito legal Esse aplicativo Além de editar o vídeo Você consegue fazer Várias outras coisas Se vocês quiserem Que eu traga um vídeo Específico Só sobre InShot Me contem aí Que eu quero pra vocês Aí tem Itaú Que é meu banco Pinterest Que vocês já conhecem Esse é a Design Kit Que é Bem antigo Eu faz tempo que não uso ele Mas eu deixei ele sempre aqui Você pode editar uma foto Vamos ver Por exemplo Essa aqui Ele tem vários brushes Você pode adicionar a texto Aí você pode desenhar na imagem Tem várias cores E tem o Gold Também Que eu acho legal O efeito Gold Que é esse aqui Que você pode fazer Várias coisas Tem Os designs aqui Prontinhos também O aplicativo Eu acho que Se eu não me engano Ele é grátis Mas algumas coisas Aqui dentro dele Você tem que pagar Não sei se os filtros Alguns adesivos Algumas coisas Aqui você tem que pagar Pra ele Poder funcionar Por exemplo Aqui O Tape Aqui você tem que pagar R$14,90 O pack Então Mas ele é Bem legal Só não tenho Resado mais Aí tem o aplicativo Da Bíblia Da TESA Que eu gosto bastante De editar as fotos E vídeos Que agora ela tem a função De editar vídeos também E ele é um aplicativo Maravilhoso Eu amo de paixão Esse aplicativo Vou mostrar aqui pra vocês Essa foto Por exemplo Antes e o depois Ele Tem vários filtros Aqui Se eu não me engano O aplicativo é grátis E ele só vem com Três filtros E daí o restante Você tem que pagar Mensalmente Pra você poder Ter acesso Ele tem o Dust Também Daí você consegue Adicionar na foto Tem vários modelos E tem os ajustes Normais De qualquer aplicativo De edição de foto Que você pode ajustar Manualmente Tem o Telegram Que eu baixei Mas não utilizo mais Mas deixei aqui Ainda Tem o Do meu e-mail Que é o Gmail Safari WhatsApp E o Instagram Que são as que ficam Lá embaixo Tem o Google Keep Que é um aplicativo Muito legal Pra fazer listas Pra adicionar Ele é tipo Notas Só que eu acho Que ele é mais Prático Você consegue Colocar cor nele E tal Se eu abrir Aqui pra vocês verem No Google Keep Então você consegue Por exemplo Adicionar um título Na nota Ideias de vídeo Por exemplo Daí Aqui eu consigo Anotar Botar foto Botar É Fazer algum desenho Posso colocar Gravação E eu gosto Bastante dessas Caixas de seleção Por exemplo Se é uma coisa Que eu tenho que fazer No dia Por exemplo Ideias de vídeo Ou tipo Alguma lista De compras Que eu tenho que fazer Uma wish list Aí eu anoto aqui Comprar Tal coisa Aí Quando eu já tiver Feito essa coisa Eu vou lá E dou um check Ele vai aparecer Ali embaixo Você também consegue Selecionar cores Então eu gosto Então eu gosto Bastante disso Porque daí Você identifica Cada nota De um jeito Porque cada nota Vai ficar de uma cor Você consegue Colocar marcadores Também Que daí você Separa por tópicos Por exemplo Você tem a lista De compras Tem a lista De afazeres Tem a lista De várias listas Você consegue Colocar ali Então é isso Que o Google Keep Faz Google Fotos É um aplicativo Muito legal Pra Por exemplo Quem tem Uma memória Muito cheia de fotos No celular Você usa o Google Fotos Pra passar as suas fotos E ele vai pra nuvem Do Google Só que ele não vai ter Ninguém vai ter acesso A não ser você Seu computador E nesse aplicativo Você pode compartilhar Algumas pastas Também com as pessoas Que você quiser E O Google Fotos É praticamente isso Ele é um aplicativo Que você Manda as suas fotos Pra esse aplicativo Que daí Ele Você pode excluir Do celular Ele não vai tomar Com toda a memória Tic Tic É um aplicativo Muito legal Também Ele é mais ou menos A mesma coisa Do Google Keep E dos lembretes Só que Ele Você consegue Adicionar coisas Que vocês tem que fazer No dia E aí você vai lá Dando um Tic Tic Um check Né Digamos assim Por exemplo Hoje é dia 17 Você consegue ter acesso A todo o calendário E ver o que você tem que fazer No tal dia Você faz Por exemplo Você quer organizar Sua semana Chega no domingo A noite Você quer organizar Sua semana Você coloca toda semana Aqui no Tic Tic E aí anota tudo Que você tem que fazer No dia E ele vai Ele Você pode colocar ali Eu acho Pra te avisar Algum horário E tal Você pode colocar Alguns pontos Como mais importantes Então por exemplo Você coloca Três ações Três tarefas Que você julga Ser mais importante Pra você fazer Naquele dia Você coloca Esse simbolizinho Aqui Tem o High priority Medium priority E low priority E no priority Então Sem prioridade Se prioridade nenhuma Pouca prioridade Prioridade média E uma prioridade Alta Que tem que fazer Que naquele dia Não pode deixar Então ele vai Sinalizar ali E você consegue Colocar alguns Marcadores também E aí aqui você Escreve O que você Vem fazer Por exemplo Fazer Post no Instagram Aí você Salva aqui E aí vai ter Essa tarefa Pra fazer Nesse dia Aí depois Que você fez Você vem aqui Tic-tic E ele vai Completar Essa tarefa E é isso Que esse aplicativo Faz Over É um aplicativo De edição Também Vamos ver aqui Ele tem vários Templates Pra você usar Nos stories E ele é tipo Um canva Assim Então tem vários Templates Pra usar no Instagram Pra usar nos stories Tem você Pra fazer O seu próprio projeto Tem vários Adesivos Em PNG Também Que eu gosto De usar aqui E é isso Que o Over Faz Tem o Niche Que eu nem uso mais Porque Ele é Pago Então muita coisa Que você tem que pagar Ele é bloqueado Então Ele tem vários Vários também É Templates Pra usar nos stories Só que aqui Vocês estão vendo Aqui que tem Cadeadinha Então os que tem Cadeadinha Eles são Provavelmente Da conta paga Então daí Você não consegue Mexer Mas esse aqui Por exemplo Ele é gratuito E aí você altera As fotos Daqui Aí também Aqui tem Opções Pra mudar O fundo Tem Alguns Adesivos Pra colocar Tem também O texto Pra colocar Então tem várias Funções Aqui Design Lab Ele é um aplicativo Pago também Se eu não me engano Não sei Não lembro Não lembro se tem Algumas coisas Gratuitas Mas ele também Tem templates De stories De stories De stories E vários outros Logotipos Tem template Pro youtube Fazer a capa Então tem várias 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 Com dicas Com dicas Story art Também É a mesma coisa Ou um post Que vocês já conhecem O fonte Também É um aplicativo De edição De texto Então eu não vou Entrar muito Em detalhes Eu posso fazer um vídeo Pra vocês Se vocês quiserem Contando mais Sobre esses aplicativos Me deixem aqui Nos comentários O Ash Ele é um aplicativo Também de Instagram Só que muito Muitos templates Aqui são pagos Então eu deixo aqui Só pra Às vezes Vai que Eu queira algum Usar algum Diferente Tem aqui Pix art É um aplicativo Pra várias coisas Ele tem Como fazer colagem Tem por exemplo Aqui Na própria tela Que vocês estão vendo Ele tem a função De fazer um replay Na imagem Então O que A edição Que tá acontecendo Aqui Você vai selecionar Uma imagem Ele vai replicar Essa edição Nessa própria imagem Então Mas você pode Vim aqui Faça replay Na minha imagem Que daí Ele vai Fazer você selecionar Sua imagem E vai fazer Todo esse efeito Sozinho Se você precisar Fazer nada Então vai ficar Sentindo isso Ele tem também Função de colagem Tem também Os modelos De De Triflates Pra stories Pra instagram Postagens E tal Várias coisas Story boost É um aplicativo Também pra stories Entra dentro De detalhes No próximo vídeo O Bazzart Mais ou menos É a mesma coisa Que o Pizzart Que o Over Você também consegue Alterar texto Consegue alterar Colocar adesivos Na imagem O TV Time É um aplicativo Que eu gosto bastante Pra É Vou dizer pra vocês Pra Colocar as minhas Séries Aqui Pra eu saber Em qual episódio Eu parei Pra eu não ficar perdida Então tem todas as séries Que eu tô assistindo E daí Ele fica me avisando Conforme vai Entrando episódio novo E agora Também eles abriram Uma versão Para filmes Então você também Consegue colocar aqui Os filmes Que você já assistiu Então eu gosto bastante Desse aplicativo Tudo Movies É a mesma coisa Ele também é de filmes Só que eu Eu só não apaguei ele ainda Porque O TV Time Eu acho que ele ainda Não tá fazendo papel Que esse outro faz Mas é E Eu tô deixando os dois Porque esse aqui É só de filmes Tudo Movies É só de filmes Não tem a série Então eu deixo os dois Um de filme E um de série Eu vou adicionando ali Conforme for vendo O Canva Você já sabe o que quer Ele tem tanto Para Celular Quanto no computador Você consegue acessar ali Faz os seus Templates gratuitos O Shazam É aquele aplicativo De busca de música Por exemplo Tá tocando uma música E você não sabe o nome Você abre o Shazam Aperta o botãozinho Ele vai reconhecer a música Ou não Dependendo Se for uma música Muito difícil Que ele não saiba Ele não vai reconhecer Mas a maioria das músicas Ele reconhece Caracteres É um aplicativo bem legal Que ele tem vários Fontes diferentes Tem coraçãozinho Tem estrelinha Então você consegue escrever Aqui o que você quer E aí você copia E cola onde você quiser Eu gosto bastante dele A Farfetch Aplicativo de compras A Farfetch Tem o aplicativo de compras Da Zara Tem o Google Tradutor Os arquivos Que é do próprio iPhone Pra quem tem Macbook A iMac É muito legal Porque você consegue acessar Os arquivos do seu computador Aqui pelo celular Post2B É um aplicativo de influenciadores Né É pra Aceitar campanhas E tal TikTok Vocês já conhecem também Essa primeira pasta Essas duas primeiras abas Aqui elas são assim E aqui na terceira página Eu Meio que Agrupei em Pastas Que são Aplicativos que eu não uso muito Ou que eu uso só de vez em quando Então Eu preferi deixar assim Muambay É um aplicativo bem legal Ele é pra você Rastrear os seus objetos Pelo correio Por exemplo Se você compra alguma coisa Ele te manda o código de rastreio Você coloca aqui E sempre que atualizar Ele vai te mandar uma notificação E vai te mandar um e-mail Avisando que o objeto foi Por exemplo São Paulo Pra Florianópolis E aí ele vai te mandar A notificação avisando Conforme o seu objeto For Vindo para O seu destino Score É um aplicativo Pra ver o engajamento Né De Infantadores E tal E GTV Vocês conhecem Aí aqui eu tenho a parte de games Que daí eu tenho Diamond Diaries Tenho Bastante aplicativo De De Jogo de Decor Decoração Amo Jogo de decoração Vocês podem ver aqui Mãos da Obra É o melhor Jogo Né Amo Amo Vocês estão em Sei lá Qual fase Mas já quase fiz Uma casa completa Tem o Home Design Que também é de De decoração Tem o Sin City Que é tipo um The Sims Só que é Pra você montar uma cidade Cold Cross Que é Palavras Cruzadas Que chama? Acho que é né Acho que é Palavras Cruzadas Se eu não me engano Choices Nem lembro o que que é Esse Esse Two dots É acho que de Ligar Os pontinhos Não lembro também Ah é É de ligar Esses negocinhos aqui Você tem que fazer assim Por exemplo E aí juntar O máximo de Âncoras ali Quer dizer Juntar o tanto de âncoras Que precisa E aí Seu free play É Watch from the Sims É Irmãos a obra É o que eu já falei Pra vocês Interior Story Também é de Decoração Aqui eu tenho A pasta sociais Que daí eu tenho Tailwind Que é o aplicativo Pra você ver Qual o melhor horário Pra você postar Não funciona tanto Mas às vezes Eu me baseio por ele Ele tem aqui Saiu Porque eu traquei de celular Mas é Basicamente isso Cut Story É um aplicativo Pra você cortar Os seus stories Nos 15 segundos certinho Ele já tem ali O formato certinho Você coloca o seu vídeo ali E aí você É Por exemplo Que vídeo Por exemplo Esse vídeo aqui Aí você vem aqui E ele vai salvar Em 15 segundos Vários Vários vídeos de 15 segundos Que é pra você postar No No Instagram No Stop Planoly Planoly É um aplicativo Pra É tipo Num É pra organizar As imagens Então Eu uso esse Planoly É a mesma coisa Corte Vídeos É um aplicativo Pra você Por exemplo Você tem um Tem um vídeo Que tá com alguma Borda Alguma coisa assim Você quer cortar Esse aplicativo Corte Vídeo Serve pra isso Reward Style É um aplicativo De influenciadores Também Que a gente consegue Selecionar As peças Dos nossos looks E colocar os links Pra vocês Messenger Vocês já sabem Compressor Esse aqui eu baixei Uma vez que precisava Comprimir um vídeo Que tava muito grande Pra poder passar Pro Google Fotos Daí eu baixei ele Gerenciador De páginas É Isso aí também Gboard é um aplicativo Que eu até adito Pra vocês Ele é um Teclado do Google Então você consegue Fazer qualquer pesquisa Pelo próprio Teclado Gboard Do Google Você baixa Esse aplicativo Você adiciona O Gboard No teclado Lá do seu Celular Você vai nas configurações Adiciona o Gboard No teclado do seu celular E aí você consegue Trocar Pelo Gboard Ali E escrever Fazer alguma pesquisa Rápida Assim Chrome Vocês já sabem O que é Ingress.com É O que a gente compra Ingressos de cinema Podcast É o Do celular mesmo 21buttons É pra Compartilhar Os looks É tipo A mesma coisa Que o Real Real Style Que é o Esqueci o nome Agora Mas eu vou deixar aí Enjoei É aquele Site De Venda De roupas usadas Ou não Né Twitter Vocês já sabem Também E aí tem o meu banco Itaú Nubank Aí eu deixo aqui O meu vivo Deixo os aplicativos Da minha maquininha De cartão Foto Eu tenho O DJI Mimo Que é O aplicativo Da Na sala Do meu pocket Que é a camerazinha Que eu gravo Para vocês Esse outro Do lado É o da câmera Estou gravando Agora no momento Que é a nossa Sony Eu consigo pegar As imagens da câmera Aqui por esse aplicativo Porra De papel O aplicativo Da minha câmera De impressão De fotos Também Youtube Estúdio É do Para responder Comentários E editar Algumas informações Do vídeo E tal Consegui fazer Com o aplicativo Feedly É um aplicativo Para ler Blogs Confesso que não Tenho mais Usado Né Mas você consegue Adicionar Todos os seus blogs Aqui nesse Todos os blogs Que você gosta De ler Nesse aplicativo A Spend Drive É do meu Pen Drive Que dá para Enchufar Aqui no celular WS Stick É Para fazer os adesivos Né Do WhatsApp 8mm É aquele De fazer vídeo Meio vintage Esse Desk É muito legal Ele também É Assim De imagens Ele é de fazer Imagem Vintage Também Mas por exemplo Aqui Vou mostrar para vocês Vou fazer Uma foto E aí Vou mostrar para vocês Como é que é o efeito Que ela dá Que ele dá Ele fica tipo Um GIF Se balançando Assim Eu acho muito legal Os Gingos Estão usando bastante Esse aplicativo Acho bem legal Ele E tem vários Efeitos de câmera Mas o que faz Esse efeito É essa 3D Aqui Que eu mostrei Para vocês Essa camerazinha Aqui E acho bem legal Mas aí você consegue Acessar aqui E ver todas As câmeras Que ele tem A possibilidade De mexer ali Tem alguns efeitos Também Bem legal Esse aplicativo Tenho esse GIFs Art Que eu não uso É para fazer GIFs Eu acho Se não me engano Mas não usei E esse audíbo É para ouvir Livros Acho que Se eu não me engano É gratuito Aí tem Trip Simon Que é Tem Simon Que é o aplicativo Dos outlets De Orlando E tem várias cidades Eu uso ele Para acessar Descontos E tal Tem o Disney World Que é um Aplicativo da Disney Que tem acesso A uma Disney Experience Quando a gente vai na Disney A gente tem acesso A FastPass E várias outras coisas Tem o da Universal Também Que daí você consegue acessar Os tempos de filas Assim como o da Disney Você consegue acessar Os tempos de fila A Azul Né Consegue comprar passagens Essas passagens Esse Currency FX Ele é Para você ver a cotação do dólar E fazer tipo Mais ou menos Uma conta Digamos por exemplo Você quer comprar um iPhone Lá nos Estados Unidos Ele é 1.370 dólares Com a taxa Lá em Orlando Aí aqui você vê Qual que é o valor Que você pagaria em reais 5.760 reais Trocando o dólar Seria os 1.380 Né Então eu gosto bastante Ele tem as outras maisas também Que você pode adicionar aqui Countdown É um aplicativo Para você fazer Contagens De alguma viagem De algum evento Algum aniversário Alguma coisa Então continuando Esse vago aqui Daqui da cidade De Balneário Tem a Zona Blue Então a gente tem Que usar esse aplicativo Que Para fazer o estacionamento O negócio Para estacionar Na rua Nunca usei Mas baixei Porque um dia vai Que precise Uber É Uber Né Vocês sabem Connect Car É um aparelhinho Que a gente tem No carro Para poder Passar pedágios Então a gente Coloca um valor Nesse aparelho Nesse aparelho E aí ele vai descontando O pedágio A gente coloca uma recarga Né Vai descontando o pedágio Lota Passagens Vim Esse aqui é bem legal Você consegue Colocar Quais os países Que você já viajou Por exemplo Aqui eu conheci 15% Da América do Norte No caso Europa Zero Eu conheci 3% Do mundo Aí tem aqui Todos os lugares Que eu fui Iliascaimã Jamaica México Panamá Bahamas Estados Unidos Argentina Brasil Iruguai Então ele vai marcando Aqui por exemplo 15% Da América do Norte E 21% Da América do Sul Então ele vai marcando Todos os lugares Que você já viajou Acho muito legal Food Que é No Nobep Que é uma Passeira que tem Volneário Tem aplicativo Uber Eats Vocês conhecem O Rapp Também E o iFood Aí no Estres É todos os aplicativos Do celular Que tem Que geralmente A gente não usa Instaspacer É um aplicativo Muito legal Quando você quer Colocar aquelas Legendas Separadas Só o Enter Ele não vai Te dar Não vai deixar Você publicar O texto Com o espaço Então o Instaspacer Ele faz isso Você escreve Toda essa legenda Aqui do jeito Que você quer Não precisa colocar Os pontinhos Aqueles que geralmente A gente coloca Você só dá o espaço Vou fazer um exemplo Aqui Por exemplo Hello meus amores Aí eu dou o espaço Hoje Vou mostrar pra vocês Meus tênis E aí você copia isso aqui E cola onde você quiser Que ele vai te dar Esse espaço Cola lá no Instagram No caso Na foto que você quiser Ele vai te dar Esse espaço Type loop Ele é um aplicativo Também Pra escrever Textos E aí você consegue Editar Você vem aqui Aí você edita O que você quiser Vamos deixar Hello mesmo Aí a gente consegue Escolher a cor Do nosso texto Aumentar o texto E a gente consegue Também aqui Selecionar Qual que é o efeito Que o texto vai ter Então tem vários efeitos Aqui pro texto Eu acho muito legal Esse aqui E aí você consegue Também Aumentar Ou diminuir A velocidade Que ele vai aparecer E é bem legal Esse aplicativo aqui Você consegue mandar Para o seu Instagram E colocar em cima De alguma imagem Alguma coisa assim Spark Camera É o aplicativo top Que eu descobri Esses tempos Não vai entrar em detalhes Eu vou fazer um vídeo Específico Sobre ele Pra vocês Se vocês querem saber Como é que eu estou fazendo Meus últimos vídeos Dos cenas do Instagram Vocês comentem aqui Que eu trago esse vídeo Pra vocês O Canva Stories É o aplicativo do Canva Só que específico Com os templates Dos stories Então aqui Ele está todos Os Os Templates Dos stories Que tem disponíveis No Canva Eles colocaram só Nesse aplicativo Que eu acho Muito mais fácil Daí você consegue Mexer nele Muito mais prático Não precisa ficar procurando Então ele tem vários E vários E vários Templates diferentes Que eu gostei bastante Inclusive já usei Um lá no Instagram Com estrelinhas Que eu amei E é assim que você faz Aqui nesse aplicativo Do Canva Stories Gosto bastante É só você entrar na imagem Adicionar a sua Você pode alterar a cor Você pode alterar tudo O que você quiser E o AliExpress É o aplicativo De compras Da China Que vocês bem conhecem Então é isso Gente É isso que tem No meu celular Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Me contem aqui Qual aplicativo Vocês mais gostaram De saber De conhecer Comentem aqui Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Com aqueles aplicativos Que eu falei pra vocês O Spark O Story Boost Que eu gosto bastante São aplicativos diferentes Que eu não contei aqui Justamente pra poder Trazer pra vocês Bem especificadinho Bem ensinando vocês A mexerem Em outro vídeo E acho que é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Comentem aí embaixo Se vocês têm alguma Dica de algum Aplicativo top Que eu não citei aqui Que eu ainda não conheço Comentem aqui Pra eu ficar sabendo também E é isso Beijinhos no coração E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho